Música, veja como estou, compositores Paulo Adriano e Rony Maurício Quando você partiu, nem se virou pra despedir Uma lágrima rolou e escorreu pelo meu rosto E eu fiquei assim, porque eu não te esqueci Ainda estou aqui, com a esperança de você voltar Sozinho pra eu sorrir, por favor vem me resgatar Desse abismo, dessa solidão Veja como estou, sem o seu amor Não restou nada de mim, volta pra eu me reconstruir O sol sem você, faz frio pra valer Volta pra eu me aquecer, minha vida não é nada sem você Quando você partiu, nem se virou pra despedir Uma lágrima rolou e escorreu pelo meu rosto E eu fiquei assim, porque eu não te esqueci Ainda estou aqui, com a esperança de você voltar Só assim pra eu sorrir, por favor vem me resgatar Desse abismo, dessa solidão Veja como estou, sem o seu amor Não restou nada de mim, volta pra eu me reconstruir O sol sem você, faz frio pra valer Volta pra eu me aquecer Minha vida não é nada sem você Amém